Oi gente, eu sou a Glê e no vídeo de hoje vamos reagir a 10 minutos mais engraçados do Alanzoca Eu vi aqui no meu gráficos aqui no YouTube e o pessoal gostou bastante desse vídeo aqui do Alanzoca Então resolvi gravar mais um videozinho aqui de react do Alanzoca, né? Então bora lá gente, bora lá, será que eu vou levar susto dessa vez também? Não sei, vamos ver, vamos ver, vamos lá Mentira, abria nada, mentiroso, mentiroso Pega a banana aqui, pega essa banana aí Gente, alguém pega a munição que tem aqui dentro, vem aqui pegar a munição, tem um monte de munição aqui dentro Vou dar uma chance pra vocês, hein, mano Pô, cara, eu odeio o Alanzoca, eu odeio o Alanzoca Fala um desespero muito sem perceber Irmão, eu pareço desesperado pra você, cara Fala sério, eu não quero Vai, 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 vai Boa! Nossa, o cara deu um chute na casa de alguém na torcida, mano Eu também achei, eu também achei Ó o cara indo lá do bico da Alcântara Fala do Neymar, mano, vambora Boa sorte também Tchau Tchau Era lá da universidade Tá Fazer o que se meus colegas já estão com saudade? Colegas tipo o Bruce? Colegas suchinho Tipo o Bruce Que f*** isso? Qual é o problema disso? Pô, o joguinho é bom, viu, mano? Ai! Pô, cara! Que que é isso, cara? Cadê essa? Isso não, ué Nossa, eu subi muito Isso aqui Ah, tem que abrir pra passar Vai, pode passar Não, agora é só Agora vai, agora vai, agora vai Ó Ó Que é? Que é aquilo? Vocês viram? Hum, gostei Ei, acorda Desculpa, mano A gente não tá dando assim, tipo Calma, eu tô terminando de expandir aqui Bota a cama no quarto lá então, mano É isso que eu vou fazer, né, meu príncipe Ai, ai, que vontade de beijar uma boca Mano, como é que eu tô fazendo um bagulho e ai alguém mete uma parede O que que dá pra fazer com a gasolina? Dá pra fazer alguma coisa a mais? É isso ou não? Eu não, eu não consigo abrir a porta É só preencher os bagulhos de casa Oxi Tá jogando fogo na obra Tá doido O cara não matou o pau, o cara não matou o pau O cara não matou o pau Eu sou o supervisor, seu burro Que pariu Eu também Peraí Peraí, tem dois Supervisores Peraí, rapidinho Peraí, rapidinho Gente, muito obrigado e bom vídeo. Que isso? O Shrek tá proibido, velho, no competição desse jogo aqui. Ah, os caras estão em choque com o Shrek, c******. Vai, burro, arremessa. O Shrek é muito roubado. Arremessa. Cala, mano, que apelação. Que isso? Para, burro, c******. Filhozinho de coisa que eu coloquei. Ó, peguei semente de... Ah, eu morri. Mano, veja, você saiu voando na minha frente que é o tronco na cabeça dele, cara. Que que é isso, cara? Ai, gente, eu não vou levar até o susto não. Ele já levou. Eu não vou levar. Eu não vou levar o susto, eu não vou. Calma, calma, Shrek, calma, 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 calma. Meu Deus do céu. Cala a boca, cala a boca, p****. Ai. Ai. Graças a Deus. Só agora é isso. É isso, mano. Isso aí. Trabalha bonitinho. Que f*** é essa, cara? Pera, ele terminou quatro em uma hora, é isso? Isso é skill, né, meu príncipe? Pra poucos, né? Pô, cara, eu vou infartar qualquer hora. Ah, era pra morrer aqui, chat. Era pra morrer aqui. É muito fraca, cara. Por quê? Porque eu carreguei, velho. Ganhei a insignia, dor nas costas, velho. Essa aí eu joguei em faz tempo, hein, p****. Ai, travou minhas costas. Eu não tô nem brincando. Eu achei. Isso. Tá bem? Alan? Alan? Calma, calma. Eu me mexi. Eu tô meio apontado nas costas que eu não tô nem... É a idade, é a idade. Quando eu digo que não quero mais você... Você é o meu... O meu sotaque de quem não saiu em Washington. Quando eu digo que não quero mais você... Eu digo que não quero mais você... Você. É porque eu te quero. É porque eu te quero. Eu tenho medo de te cagar no coração. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Para com isso, cara. Se eu te pentei um dia... Se eu te pentei um dia, essa foto não dá, velho. Aí você vai pegar o pé dele, Dino. Aí um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Eu vejo. Mano, olha essa mira exótica do Dino. Você é louco! Você é louco! Ah! Botei... Conteúdo... Não parecia que eu precisa ir nesse time aqui, hein. Não parecia que eu tenho ir nesse time aqui, cara. Cá, hein do Penhasco! Cai aí, aí! Cuidado! Me derrubaram aqui! O que eu falei? Bom, depois eu venho e pego a espada dele. Não é assim que faz? Pronto, chat, ganhando. Nossa, VX. Vai ter de terror. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Caraca, cara. Gente, eu tenho o timing do... Tô falando só, cara. Negócio de susto, cara. Tanto essa mina veio, velho. Ô, susto, mano. Ah, eu dei a volta. É o outro de terror. Ai, meu Deus. Ai, caralho. É estranho se ele não quisesse, né, mano? Porque, pô... Você tem madeira aí? P***, acho que eu gastei toda já, mano. Você tá de sacanagem com a minha cara. Não tô, mas o que você precisa de madeira? Pra comer. Mas você come madeira, mano? Tem uma vizinha... Eu não vou falar isso. Sim, velho. Eu como madeira e você dirige o barco no navio, mano. Tá? Não, eu vi, eu vi. Eu vi você comendo madeira na noite passada. Tava lá no quarto do capitão falando. Nossa, que p*** gostoso. Ele não vai me responder. Porque ele tá... Sabia que ele tava rindo. Ele tava com o microfone e não dava pra falar. Granada no teu c***. Ai, ai. Hã? Deixa eu caminhar contra o vento. O meu nome é Mr. Fall. Então preste atenção. Se você não tá ligado, eu me acho legalzão. Bem colhei pra... Nossa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A linha, Fala. Desculpa. Nossa senhora, velho. Que susto, velho. Meti. Namorar. Meti na reunião. Da onde esse tubarão veio, mano? Que susto, mano. Cara, me desculpa, esse p*** era muito ruim, mano. Me desculpa. Pô, cara. Que isso, cara? Que isso? Foi meu expor. Cara, esse p*** era muito ruim, mano. Me desculpa. Quer ajudar o canal a continuar com esse tipo de conteúdo? Por apenas R$4,99, você pode se tornar um membro. Com direito a selos de fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade de resposta nos comentários e o seu nome pode aparecer aqui no final dos vídeos. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. E aí, gente, acabou, 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 acabou. Gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que eu levei muitos sustos, muitos, muitos. Eu sou fraca assim, cara, igual a Alonsoca. Ele é fraco, não é de susto, cara. Eu sou muito fraca também. E é isso. Acho que por isso que meu último vídeo que eu reagir a Alonsoca deu certo. Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. E assistam os outros vídeos também. Assistam os outros hacks aqui no canal também, tá bom? Nossa, tá bom? Pra me ajudar, tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijos!